Mas que mesa chique, hein, Nai? Quem vê assim, pensa que você comprou tudo no shopping e pagou caro, né? Exatamente. Como vocês pediram muito pra eu mostrar as coisas que eu tinha aqui em casa, que eu comprava na Shopee, principalmente as coisas que todo mundo acha que é muito caro, né, amor? Verdade. Tem gente que acha que é caro pra montar mesa, mas não é, né? Não. Então eu resolvi fazer um vídeo, montar uma mesa só com coisas que eu comprei na Shopee. Tudo que tem aqui nessa mesona aqui é só da Shopee? Tem coisas que eu comprei no Brás, por exemplo. Isso aqui eu comprei no Brás. Essas canequinhas com o fio dourado, porque eu não encontrei assim na Shopee. Certo. Mas vamos começar, amor? Vamos. O que você comprou na Shopee? Mostra aí pra gente. Os talheres. Talheres. São rose gold, ó. Rose gold? Nossa, nem sabia que existia esse nome. É rose gold. Rose gold. Olha que chique. Eles, eu comprei com o kit completo, né? E ele vem também com suporte. Então pra depois que você terminar de usar, você consegue deixar os garfos e as faquinhas organizadinhas na dispensa. Você consegue deixar o link aqui pra seguir? Todos que eu estou falando, tudo que tá aqui, gente, que eu comprei na Shopee, eu vou deixar pra vocês o link. Tudo que você comprou é já verificado, né? Já verificado, tá aqui. Eu tô usando. Tá, chegou certinho. Não tem nada de enrolo, né? Uso sempre. Tá. Agora, olha isso aqui. O pessoal falou, ai, que não sei o que, brega, nananã. Olha como fica lindo na mesa. Olha como é que fica lindo. Falar que é brega isso aqui, meu Deus do céu, lindo demais. Vou deixar o link também. É um kit que vem até com um patinho, amor. Sim. Que eu uso normalmente no café da tarde. Já mostrei aqui em outro vídeo, mas eu não vou usar de novo, porque eu acho que é um dos meus preferidos. Você gostou? Esse é pra você usar mais pro café, né? Porque eu gosto de colocar aqui o negócio de passar manteiga, de requeijão. Requeijão. Então eu coloco a colherzinha em cada xícara e o negocinho ali pras manteiga. Certo. Agora o jogo de guardanapos. Guardanapos você comprou na Shopee também? Na Shopee. Olha que legal, que bonito. O guardanapo tem a partir de 11 reais. E ele vem com esse negócio aqui já? Também é na Shopee. Mas vem junto no kit? Não, você pode comprar de separado. Ah. Esse daqui é guardanapo de qualidade, marca Oxford. Que legal. Eu paguei 29 reais, porque eu comprei o kit com 14, se eu não me engano. Eu tinha mais de tudo? É, porque só tinha, se eu não me engano, de 7 e 7 pra gente não serve, né? Porque a nossa mesa é de 8 lugares. Então eu comprei o de 14 ou o de 12, não lembro. Mas aí foi 29,90. Se você quiser só o de 6, eu acho que ele tava 12 reais. Chorro de bola. Oxford. Oxford, que é a mesma marca do meu prato. E aí você vai deixar o kit desse aqui e vai deixar desse aqui também, né? É, esse aqui eu paguei 11,90. 11,90 cada um ou o kit? Não, o kit. O kit completo. Quantos, você lembra? É, eu acho que é o mesmo esquema. 6 ou 12. Então se você comprar só 6, é mais barato. Eu como 6 pra mim não comporta pelos lugares da minha mesa, eu sempre compro de 12. Certo. Agora vamos pro meu xodó? Vamos. O que você comprou lá mais? Os pratos foram lá também? Não, os pratos é do Braz. Pratos é do Braz. Só que os pratos eu comprei numa loja que vende uma marca de porcelana que eu gosto. Aqui é tudo Braz e Shopee. Exatamente. Os pratos é do Braz, amor. Mas é numa loja que não... A loja tem coisas baratas, mas a marca que eu queria dos pratos ela é um pouco mais cara. Que a mesma marca... E esse pêndulo que você comprou hoje? Na Shopee também. Na Shopee também. Deixa o link aí também pro pessoal, porque esse negócio é bem bonitinho e é barato. É aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Eu comprei na Shopee mesmo. Na Shopee. Se você tiver o link, deixa aí também, né? Deixa. Eu vou deixar o link desse aqui também. Tá. Esse é o seu show doc. Todo mundo acha que é super caro. Aqui, ó. Olha que chique. A minha garrafa de café. O pessoal acha que isso tá aí é de outro mundo. Exatamente. Eu amei essa garrafa de café. Eu sou apaixonada. E todo mundo... O meu irmão, quando veio aqui, falou... Vixe Maria, que essa é bonita. Eu não vou nem tocar. Eu não vou nem tocar. Deve ter que levar o carro pra poder pagar. Shopee. Basicamente, não consegui montar essa mesa. Com coisas do Brás e da Shopee, gastando pouco. Tá vendo só, pessoal? Dá pra você ter uma mesa linda na sua casa, gastando pouco. Tem gente que acha que não. O pessoal compra em loja cara, chique. Não é assim. Dá pra mudar. Aqui, basicamente, é Brás e Shopee. A única coisa que foi caro aqui, amor, os pratos. Sim. Não por conta do prato em si, mas por conta da marca que eu queria. Os pratos que é da Oxford. Mas mesmo assim é caro, só que é um caro mais barato do que se você fosse comprar em algum lugar. É uma revenda de fábrica, né? Então, lá no Brás saiu mais barato. De resto. Então, assim... Tudo Shopee. Tudo Shopee, Brás. Então, gente, todos os links do que a Anais citou vai estar aqui embaixo. Inclusive, do Pendula aí. Eu não sei. Acho que é Pendula o nome, né? É um lustrezinho, né? Um lustrezinho. Vai estar aí também. Vai estar aqui do kitzinho. Vai estar aí também. Da colherzinha. Do gancinho dela ali. Daquela coisa chique ali de café. Se você parar pra pensar, amor, a gente montou uma mesa aqui, claro. Sem os pratos com... Ah, esse Sopla também é do Brás. Do Brás também. Lá da Belo Lar. Belo Lar. Esse aqui tem na Belo Lar. Eu amo pra loja. Se você olhar, a gente gasta o quê? 100 reais pra montar uma mesa dessa. Já pensou? Uma mesa chique dessa, com o pessoal chegar na sua casa e aí vai ficar de boca aberta. E outra coisa. Se vocês querem mais dicas... Porque a Anai compra tudo no Brás e compra tudo a casa inteira. Não é só a mesa aqui. A casa inteira a Anai compra no Brás e na Shopee. Então, se vocês querem dicas de como comprar na Shopee, comprar pela internet com segurança, pede pra ela mostrar aí o quarto, pede pra ela mostrar o banheiro, que tem muita coisa legal aqui na casa. E ela pode mostrar pra vocês aí e dar dicas de compra, hein? E um adendo, amor. A gente comprou uma cama nova, tamanho King, que é a maior, né? Aí a gente não tinha lençol. Encontrei jogo de lençol completo por 29 reais. 29 reais? No próximo vídeo eu mostro pra vocês a minha cama. Já comenta aí se vocês querem ver esse kit aí de 29 reais que a Anai compra, mesa e banho, né? É. Tu comprou tudo. Comprou tudo. Valeu, então. Beijo. Tchau. Tchau.